A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. Agora, Henrique Cristo procederá com a dissertação e logo em seguida responderá as suas perguntas. Que paz ser com todos! No intuito de evitar repetitivas e inoportunas indalações, meu Pai, Senhor Deus, determinou que após invocá-lo, concedendo a bênção, e eu procederá com a dissertação antes de responder novas questões. Oh Pai, eterno e infame, Deus infalível, Criador do Universo, das pormenças do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto qual Tu as temíveis, Tu o descobri, Tu o vei, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para Tua sempre, oh Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, Ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta. Sou o Inre Cristo, o Filho do Homem, somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava os mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade, vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, Porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, Único ser digno de adoração e veneração, Onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, Orai e vigiai que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, Enganaram, fizeram prodígios, E com o fruto da delituosa chantagem de dízimo e venda de falsos sacramentos, Adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, Meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, Quando eu agorizava na cruz, Quando cuspiam no meu rosto, Quando me olhavam, Quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, Guardai-o em vossas cabeças, E sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo Dos jugos, dos falsos religiosos. Dos virilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedem em mim, alguma coisa, Ou ato aparentemente faltoso e injustificável, O erro não está em mim. É sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, Porque sou puro, E vim sem livre-arbítrio a este mundo, Só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, Estarei sendo julgado por ele. Meu Pai, Senhor e Deus, Benditos são os olhos que me veem, E veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, E me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado, vocês vós, Vós que me escutais, Porque eu só vos falo, Que eu escuto do meu Pai, que em mim. Reitero uma vez mais, Aqui conhecereis a verdade, E a verdade vos tornará livres. Tenho em todos a minha paz. Vamos então à primeira pergunta, Que é de Andréia, de Brasília. Irre, o consumismo é um dos grandes males do capitalismo. O que fazer para não ser vítima do consumismo? E por que as pessoas compram coisas que não necessitam? É pecado possuir algo que não necessitamos verdadeiramente? Se sim, por quê? Qual conselho o senhor pode dar às pessoas consumistas, Para conter a compulsão em comprar? Bom, mas eu fiz uma série de perguntas, né? Então eu vou ter que começar, Por favor, me cita a primeira pergunta, vai. É uma série de perguntas, uma só vai. O que fazer para não ser vítima do consumismo? Muito bem. Primeira coisa que tem que fazer é, Bom, vão dizer agora, Ah, mas o índio só manda rezar. Não. Ora ao pai para ele te inspirar e ver o que tu precisa na tua casa. Obviamente, ora ao teu pai no quarto, a porta fechada, Como eu ensinei a do Leandro, Mateus 6, versículo 6. Mas daí tu ora a ele, aí ele te inspirará. E eu explicarei por que a vítima do consumismo, Por que a sociedade humana está de cabeça para baixo? Sim, eu responderei a pergunta, e se por acaso eu esquecer algum item, você me recorda. Preste bem atenção, meu filho, você sai de casa, minha filha, você sai de casa, E vai às vezes no shopping, numa loja, onde for, e você nem sabia que ia comprar alguma coisa. Mas você leva, você vai dar um passeio, você leva o seu cartão de crédito junto, e tal. Aí não demora, você chega lá, e existe um clima no ambiente, Como a maioria nem creia no que eu falo, mas portanto os comerciais não vão ficar zangados comigo, Para eu falar essas coisas. Geralmente não vão dar crédito, então eu posso falar, Abertamente, dá licença, só entre nós aqui, né? Eles não vão ficar zangados comigo, né? Então assim, você chega lá, vai dar passeiozinho básico, Hoje em dia, os passeios são nos shoppings, né? Aí não te chama a atenção, obviamente por motivos de marketing, Uma propaganda, alguma coisa lá, uma loja, Até o perfume da loja, faz ele entrar, dar uma olhada, Daí obviamente aparece um vendedor perto de ti, Quem vê, é o normal ele aparecer, Mas só que ele está ali de plantão para vender, Então ele está concentrado em vender. Aí ele chega perto de ti, Daí tu sentes, obviamente até por educação, Necessidade de perguntar alguma coisa para ele. Daí quando ele começa a perguntar, ele vai te respondendo, Às vezes tu pergunta uma coisa aqui, Mas ele diz, olha lá que nós temos esse novo produto Que chegou agora, na Europa, na China, E daí quando tu vê, ele vai indo, Mas ainda é a profissão dele, Que eles não se surpreendam comigo, Ele é um profissional de marketing, Aí quando tu vê, tu sai de lá com o pacote, Embrulhadinho, bonitinho, Já desce e vê o cartão lá para ele passar no registrador, E tu vai para cá, quando tu chega em casa, Por que eu comprei isso? Eu não precisava disso? Ah, mas como é que pode? E daí quando vê, já comprou. Aí depois tu vai numa loja, Eu cansei já de ver depoimento de pessoas, Que disseram, Porque os psicólogos chamam isso de Impulso, Impulso de consumido. Compulsivo. Compulsivo. Então daí vai ser o que, Tudo tem a ver com a metafísica. Se você quiser, pode sair de casa, sim. Dar um passeio, sim, no supermercado, E voltar para casa, sim, sem cobrar nada. Basta tu, por exemplo, Para a tua individualidade, E não sofrer o fenômeno da massificação. Porque é óbvio que todos que estão lá no supermercado, Ou lá no shopping, Não estão lá para bonita, Estão lá para vender. Então estão concentrando o que? Em achar um cliente. Em achar um, Eles ganham comissão. E é óbvio que o primeiro que aparece, Eles vão jogar tudo sobre ele. No plano das energias, Isso é incrível. Eu conheço um indivíduo, Um cidadão, Um filho meu, Que nem confessou. Que ele foi no supermercado, Dar um passeio, E saiu lá com carinho cheio de compra. E daí ele não sabe o que fazer. Poxa, ele era soltivo, Morar sozinho. Ele falou assim, Bom, vou levar para uma instituição de caridade, Então, Quando ele me confessou isso, É claro que eu passei um sermão bem grande, Óbvio, Pô, você tem que ter cachorra bem regular. Então, assim vai, É tudo. Existem as casas, Eu já dormi na favela, E dormi nas mansões. Então, eu vi, Esses tempos aqui em Brasília, Eu tive uma casa, Que ela era repleta de penduricos. E eu tenho, Por exemplo, Pessoas, Inclusive, Minha discípula mais antiga, Quando eu conheci ela, Na casa, Trinta e poucos anos atrás, Na casa dela, Ela tinha quase pedido licença Para entrar de tanto pendurico, Porque tinha isso, Isso veio da Grécia, Isso veio da Alemanha, Isso veio da Alemanha, E tudo assim, E aqui em Brasília, Eu tive uma casa, Que eu disse para o irmão, Do dono da casa, Eu digo, Jamais dormiria em uma casa desta, Sem antes fazer uma faxina, Entende? Então, Recolher todas aquelas porcarias, Aqueles penduricos lá, Que só ficam retendo energia, E botar num container, Desse que a prefeitura usa para, E remover, Vai embora, Os seres humanos, Têm que aprender, Que cada coisa que tu adquires, Tu coloca uma energia tua ali, E daí fica ali concentrado, Essa é a minha bolsa do dia tal, Eu conheço mulher, Que tem 50, 100 bolsas, Eu conheci uma mulher em Costa Rica, Ela era panamê, Mas também morava em Costa Rica, Então eu fiquei impressionado, Quando ela me convidou, Para conhecer a casa dela, Então, Isso geralmente acontece, Com os emergentes, Ela foi muito pobre, Muito humilhada, E daí a casa dela, Só no banheiro dela, Tem uma enorme casa, Uma mansão, Tinha 500 e poucos pares de sapato, Bom, Não dá nem para usar um por dia, Durante uma noite inteira, Para que? Está lá, Ah, Então vai lá e compra, Entende? Então eu vi isso em tantos lugares, Também não precisamos exagerar, Como o Gandhi, Que diz que quem tem mais que uma cadeira é ladrão, Também não exageramos, O Gandhi falou, Não, Também não é bem assim, Tem que ser sempre o equilíbrio, A moderação, Adquirir só aquilo que é necessário, Que você precisa, Você tem que analisar, Antes de coçar o bolso, Como diz lá em São Paulo, Antes de coçar o bolso, Você tem que analisar, Se aquilo que você está admirando, Se queres aquilo, Você sabe qual é a função, Que os marqueteiros, Os vendedores, Que eu amo, São meus filhos, Um dia eu já fui até a Marcate, Que não se ofenda comigo, Mas é qual é a função deles, Eles são treinados, Para te convencer, Entende? Então, São treinados, O que é um bom vendedor? O bom vendedor, O bom marqueteiro, É aquele que te vende uma coisa, Que tu não sabias que querias, Olha bem, Que tu não sabias, Que precisavas, Olha só, Pense bem, Então ele bate na tua porta, E te convence a comprar, Uma coisa que tu não sabias, Que precisava, Eu tenho uma discípula aqui, A Bevere, Que está comigo, Mais de 30 anos, Que ela é profissional de marketing, Ela vendia a coisa mais difícil, Que tem, Porque as coisas mais difíceis, Que tem para vender, Que existe para vender, São quatro coisas, Né? É quatro, Seguros de vida, Livros, Não livros, Aí na livraria, Livros, Enciclopéde, Cujo valor, Naqueles tempos, Era o valor de automão, Não tem, Porque ela era profissional, Da delta da luz, Né? Bom, Basta ela, Para quem não viu, Está aí a Bevere, Está comigo, 40, 30, De poucos anos, Tem 85 anos, E profissional de marketing, Então, Veja bem, Ela me contou, E é verdade, Quantas vezes, Ela vendeu, Enciclopéde, Para uma pessoa, Que não sabia, Que precisava, Enciclopéde, Que queria, Enciclopéde, Para enfeitar a sala, Para enfeitar, Uma sala, Bonito, Às vezes, O neto da pessoa, O filho, Acaba dando uma folheada, E outros vão estudar, Então, Minhas filhas, Este negócio, De marqueteiro, As quatro coisas, Que o senhor estava falando, Difícil de vender, Ah, Então, Ótimo, Obrigado, Sempre me ajuda, Tá? Me ajuda, E também, Minha filha, Então, É o seguinte, Uma, É, O seguro, Que eu falei, A outra coisa, Difícil de vender, É terreno no cemitério, Tive uma amizade em 1971, Com a equipe, Que era especializada, Estava hospedado no mesmo hotel, Em vender terreno no cemitério, Porque, Quando vender o terreno no cemitério, Você tem que convencer o indivíduo, Que ele vai morrer, E que quando ele morrer, Para não dar transtorno, Para os filhos, Para os netos, Ele tinha que garantir, Já o, Isso é uma coisa, Muito constrangedora, Então, Eu conversei com eles, Lá em 71, Lá no hotel, Em Campo Grande, E fiquei muito impressionante, É esse, Tipo de profissão, Que ainda não tinha cruzado, Até 71, Aí, Outra coisa, Então, Era livro, Segur, Livro, Seguro de vida, Que tu tens que convencer o indivíduo, Que ele vai morrer, E tem que deixar um dinheiro, Para a mulher dele, Para ela gastar, Com um novo marido, Ó, É difícil, E tem que argumentar, Que se ela não tiver dinheiro, Ela vai ter que, Rodar bolsinha, E tal, Não, Que a melhor garantia, Que ela tenha, Um bom saldo, Para não ter que, Né, Todo esse argumento, Que o vendedor, Segundo tempo, Olha, É terrível, É uma profissão, A gente tem que olhar, O lado artístico, É fantástico, Porque vendedor, Não é alguém, Que vende calçada, No balcão, Aquilo ali, Tirador de pedido, Vendedor é alguém, Que vende uma coisa, Que o filhão, Não sabia, Que precisava, Que é o caso, Do terreno cemitério, Que é o caso, Do seguro de vida, Que é o caso, Da enciclopédia, Qual é a outra coisa, Quatro coisas, Agora não lembro, Qual é a outra coisa, Que é difícil de vender, Seguro, Não, É três coisas mesmo, Se eu me lembrar, Mas então, Veja bem, Então vender, A ideia, Vender a ideia, A quarta coisa, É vender uma ideia, Você vender uma ideia, Para uma pessoa, Que ela nunca, Que ela nunca, Mas ela nunca imaginou, Que queria, Corretor de imóveis, Que ela queria, Morar de casa, Ela nunca me ajudou, Ela está contando, Na casa dela, Ela mora ali, Há três anos, E tu vai convencer, Ele, Que a casa, Vai ter que botar, Defeito na casa dele, E vai ter que convencer, Ele, Que ele pode, Muito bem, Se já que fizesse, Um levantamento, Visse que a pessoa, Tem poder, Aquele, Ele vai argumentar, Não, Mas aqui morreu, Minha avó, Aqui, Eu nasci aqui, E tu vai ter que convencer, Ele que tem moral de vida, Então são as quatro coisas, Básicas, Que o profissional, Porque o profissional, A vender é uma arte, Como dizia, A Frank Betten, A Frank Betten, A Frank Betten, É uma arte, É, Agora, Quem, Quiser, Manter a individualidade, E não ficar, A mercê, Né, Do poder, Sedutor, E persuasivo, Do vendedor, Então, Trata de, Primeiro, Andes aí de casa, Orar ao pai, Para ele inspirar, Porque senão, Ele te pega, E é uma arte fantástica, A arte de vender, É uma arte, É muito mais difícil, A arte de vender, Do que a interpretação, Dramatúrgica, Muito mais difícil, Porque a interpretação, Dramatúrgica, Tu não és obrigado, A escolher, O teu, Ouvinte, Tu não és obrigado, Corpo a corpo, Tu vai lá e fala, Para todos, Apresenta, No caso, Um ator, Ele, Ele é um artista, Que aprendeu, A arte de mentir, No caso, Ele tem que dizer, Que ele é, Tem que assumir, Uma personalidade, Tem que dizer, Que ele é, Digamos assim, O Getúlio Vargas, Um personagem morto, E tem que incorporar, O personagem, Eu sei, Estão me fazendo sinal, Que eu tenho que perguntar, Para eu não conter, No outro dia, Voltamos a dizer, Então, Que quero que saibam, Primeiro, Que os profissionais, Se escusem comigo, Que eu sou, Eu os amo, Eu considero, A profissão deles, Muito, Sublima, Mas que também, Quem quiser, Se escapar, E não fazer dívida, Principalmente, Porque hoje em dia, Tem muita inadimplência, Né meus filhos, Por que que existe, A inadimplência, É uma palavra moderna, Para o calote, Né, Então, Por que que existe tanto? Porque alguém, Convenceu alguém, A comprar uma coisa, Que não queria, Que não precisava, E que depois, Ele tem que priorizar, E pagar só, O que ele precisava, Inadimplência, Palavra moderna, Inventar, Sabe, Tem pessoas, Que estão especializadas, Só inventar, Palavras bonitas, Para cobrir, Né, Tipo, Caloteira, Palavra muito chula, Né, Então, Inadimplência, Pronto, Valeu, Maravilha, Né, Tenho toda a minha palavra, Virgínia Ribeiro Pereira, Goiânia, Inri, Tô ficando louca, Com as bobagens, Que o Silas Malafaia, Anda dizendo na internet, Tanta gente acredita, E apoia, O que fazer? E o Marcelo Marroquim, Borenato, De Natal, Disse, Inri, O que o senhor achou, Na entrevista do Malafaia? Bom, Eu continuo, Vendo o Malafaia, Como vem dizer o nome, Mala, Né, Então, Malafaia, Uma mala que falha, Tene, Então, Eu não me lembro para tudo, Mas, Como ela deu uma entrevista, Para a Gabi Gabriel, Eu gostei que ela entrevistou, Porque parece que ela está começando a criar coragem, E uma hora dessa, Ela vai atender a sugestão do Silvio Santos, Que diz que ela deveria me entrevistar, Quem sabe amanhã ou depois, Ela diz, Não, Agora eu vou encarar o Irmisto, Pronto, Eu terei muito gosto, Em ter frente a frente, Com a Gabi, Porque o Silvio Santos falou, Bem claro, No programa onde ele me entrevistou, Que ele preferia que ela me entrevistasse, Ele até disse que ela tem mais tempo, Etc, Então, Faz mais de um ano, Então, Quando o Silas, A gente viu que ele fez um festival de mentiras, Contrariou os princípios, Os conhecimentos científicos, Científicos contemporâneos, Ele até se esqueceu dos frangos, Além de tudo, Das culpas todas que ele colocou nos, Afetivo, homossexuais, Além dele colocar o título de psicólogo em jogo, E ficar contra toda a sociedade de psicologia, Porque eu vi, Inclusive, Que a associação dos psicólogos, Não concordaram com ele, E a outra, Um biólogo, Dá para ter um doutorado lá na Inglaterra, Provou com mais, Mas bem quem quiser pode ver na internet, Que todas aquelas coisas que ele falou, Eram mentiras, Muito bem, E fora isso, Ele se esqueceu, Que existe na atual conjuntura, Um problema biofísico, Na nutrição, Nos últimos 40 anos, Para cá, Muitos jovens se tornam gays, Por questão da nutrição, Que ele come frango, Quem é que não come um frango a passarinho aí, Uma junta de frango a junta, Essa coisa toda, Eu sou vegetariano, Mas quem come, Então fiquem sabendo, Que está provado cientificamente, Que quem come frango nos últimos 40 anos, Muda a condição biofísica, Porque passa a comer muito, O hormônio feminino, E consequentemente, Os jovens começam a ter, Uma alteração, No problema biofísico, E consequentemente, Nos neurônios, Então, Essa parte, Que o mala, Silas mala, Não enxergou, Inclusive, Ele tem um encontrinho assim, Olhando o olho, Sabe, Ficar olhando assim, Para ele, Para ver como é que ele se comportaria, Viram como ele estava nervosíssimo, Querendo impor a ferro e fogo, As suposições dele, Então, Isso não compete, A questão de fórum íntimo, Meus filhos, Não compete, A pastor, Impostor, Padreco, A ninguém se meter, Não compete, Essa é uma questão de fórum íntima, Opção sexual de cada indivíduo, Inclusive, Eu já tenho, Expediu, Uma circular, Intitular, Uma parábola, Intitular, A parábola do veículo, Particular, Quem quiser pode ver lá, O que eu falo sobre isso, Que já me indagaram, Muitas vezes, Então, Portanto, Essa é a minha opinião, Sobre Silas, Mala, Uma mala, Em código, Na tradução, Do código metafísico, Faia, Quer dizer, Sem alça, Na tradução, Na metáfora, Tem mala, Faia, Mala, Sem alça, Sila, Mala, Sem alça, The rest of the tag, Falei, Tenho dito. Leandro, Do Rio de Janeiro, Ibi, Explique mais sobre Ezequiel 28, No que discerne a passagem da rebelião de Lúcifer contra Deus, Houve realmente isso, Ou é uma metáfora? Por favor, Para de muito nada, Vai embora, Vai embora, Vai, 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 Inge, Explique mais sobre Ezequiel 28, No que discerne a passagem da rebelião de Lúcifer contra Deus, Houve realmente isso, Ou é uma metáfora? É uma metáfora, Metáfora que tem, Concebe, Permite, N, Interpretações, Primeiro lugar, O Criador Supremo, O Criador Supremo, O meu Pai, Que é vosso Pai, Meu Deus, Que é vosso Deus, Queiras ou não, Onipresente, Onicente, Onipotente, Não está à mercê de rebelião de ninguém, Meus filhos, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, E nenhum Espírito existe na face da Terra, Em nenhum lugar, Que não tenha emanado dele, Então, O Lucifer, Que alguns dizem que é o Espírito de Luz, Até Lúci, Lúci, Ele serve para ilustrar o discurso pseudo-teológico dos embustólogos, falcatruólogos, engodólogos, que se dizem teólogos, Por que eu digo embustólogo? Por que eu digo falcatruólogo? Porque, Em verdade, Em verdade, Eu digo, Meus filhos, As ciências, Os homens podem estudar, Mas, Teologia seria a ciência que se estuda a Deus, E não é possível estudar Deus, Sem a anuência de Deus, Um professor não pode vos ensinar teologia, Sem ofender ninguém, Sem querer ofender ninguém, Mas já ofendendo, Um terráqueo não pode ensinar teologia, Com que base? Baseado em quem ele vai dizer, Ah, Deus isso, Deus aquilo, Não, Só Deus pode, Por isso que mandou sempre os profetas, Expor as leis dele, Em cada tempo, E sempre carregado de metáforas, Para que só aqueles que humildemente buscassem nele, A compreensão, A assimilação, Seriam inspirados, Porque o ser humano é orgulhoso, Porque o ser humano é orgulhoso, E o orgulho impede o ser humano, De ver a claridade, As coisas transcendentais, Então, Lúcifer, Lúcifer, Anjos, E etc., São todas coisas que existem no plano metafísico, Sim, Só que não é como pensam e como os impostólogos falam, Entende? Os corpos espirituais, Espírito, Para aqueles que não sabem, É um corpo energético, Sutil, Entende? Então, Nomes, Se dá, Os homens dão os nomes para os espíritos, E as igrejas, As religiões dão nomes para as suas, Para as entidades imaginárias, Assim por diante, Agora, A realidade, É que o supremo criador do universo, O único ser em criar, O único eterno, O único ser digno de adoração e veneração, Ele está soberanamente acima de qualquer espírito, Porque todos dependem dele, E qualquer espírito mais satânico que seja, Ele é diluído, Se não tiver, A vida que só Deus dá, Ah, então por que Deus permite que o demônio existe? Então por que Deus fez o demônio? Porque Deus criou o demônio? Deus criou tudo, Incluindo o demônio que serve de purgação, A função do demônio é, Ele é um instrumento purgativo, É um instrumento que processa a evolução dos seres humanos, E os seres humanos cada vez criam mais demônios, É, o ser humano conforme ele vai violando as leis de Deus, Ele vai alimentando e, Semeando novos demônios, Tira a desobediência ali de Deus, Cura o patrinho diante do Senhor, E o demônio passa a ser apenas um personagem imaginário, Habitante da figmeia, Onde a nação, Onde habitam os medíocres, Porque o demônio é medíocre, Ele pensa que pode afrontar Deus, Ele é um espírito pequeno, Você já pensou, Se uma formiga, Resolvesse se voltar contra Deus e dissesse, Por que tu me fazes, Eu tenho que carregar esse peso sobre as costas, Ou assim, Ou pensais que a formiga não é animada pelo sopro divino, Então, Cada qual dentro de sua limitação, Demônio, espírito, Criado pelos homens, Por isso que eu disse, E há dois mil anos, Aí dizem, Pô, mas então, Demônio, sim, Demônio disse há dois mil anos, Que ele queria, Se eu quisesse, Ele queria que eu transformasse a pedra em pau, E coisa assim, Mas por que? Porque ele estava jejuando, Então, Quando você está jejuando, Você fica vulnerável, O neurosistema, Fica mais acessível a espíritos negativos, Das trevas, Então, Por isso que ele pode me falar essas coisas, Mas eu soube responder à altura, E daí, Por que tem que existir esses espíritos? Por que? Por que Deus não mata o demônio? Não elimina? Por que? Meus filhos, Porque se cortarmos o lado negativo da energia elétrica, Foque a luz aí, Qualquer um, Foque lá, Se cortarmos o lado negativo, O negativo do fio da energia elétrica, Ela se apaga, Não existe mais, Então, Tudo tem um negativo e positivo, E o demônio, É um negativo, Que se convencionou, Chamar demônio, Então, Então, Se tu observas a lei divina, Procuras viver dentro dela, Tu encontras o equilíbrio, Daí tu não és negativo, Tu não és obrigado a viver permanentemente luz, Mas tu fica no equilíbrio, O equilíbrio seria assim, Passamos de conta que minha mão esquerda correspondesse, Ao lado negativo da energia, Porque o espírito é a energia, E a direita é o lado positivo, Então, Quando tu desobedeces a lei, A parte negativa, Sobrepura a positiva, Aí fica assim, Tu fica fazendo más obras, Fica fazendo coisas ruins, Pensando coisas ruins, Aí está a sua demônio, Se tu conseguires fazer o contrário assim, Daí tu só geras luz, Só emites luz, Agora, Se tu conseguires pelo menos ficar assim, Equilibrado e equilibrada, Podias viver feliz na terra, Então, Deus não vai matar o demônio, Não vai matar o lado negativo da energia elétrica, Como também não vai matar o demônio, Que vive dentro de cada um, Mas que devia estar dormindo, Se observas a lei divina, Tu faz ele ficar dormindo permanentemente, Tu faz o lado positivo sobrepujar, E o negativo fica abaixo, Igual se tu violas a lei, Ao contrário, E quando tu estás assim, O lado negativo sobrepujando o positivo, Os demônios externos, Que são energias, Almas penadas, Sendo em atração por ti, Aí tu começa a descer uma ladeira, Que não tem volta, Geralmente, Então, Buscai o reino de Deus e sua justiça, Como eu já disse, Dois mil anos, E todas as outras coisas, Vão serão dadas por acréscimo, Para começar a buscar o reino de Deus e sua justiça, Usai o que eu já lhes concedia, Dois mil anos, A informação que lhes dei, Preciosíssima, Tu, Quando orares, Entra no teu quarto, Fechada a porta, Ora o teu Pai Celeste, Em segredo, Ele vê o que se faz, E te abençoa, Mateus 6, Versículo 6, Volte ao bom caminho, Ora o teu Pai Celeste, Ele é no teu quarto, Não precisa ir em igreja, Lugar nenhum, E ele vê, Te abençoa, E daí tu pode viver equilibrado, Jamais assim, 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 Ou assim, Ninguém consegue viver permanentemente iluminado, Assim, Às vezes ele tem, É atraído por alguma coisa, Até distraído, E fica, Aí pelo menos tem que manter o equilíbrio, Todos os acidentes, Crimes, Tudo que acontece de ruim na terra, É permitido sim, Porque o agente do mar, É aquele que desobedeceu a lei, Estabelecida eternamente pelo Senhor, E que daí, Consequentemente, Ficou vulnerável, Ficou doente, Ficou fraco, E aí por diante, Todas as enfermidades físicas, Sem exceção, Tem início na enfermidade da alma, Tenham todos a minha paz, Meus filhos, O Fênix 34, Brasília, Inri, Em Mateus capítulo 3, Fala que João Batista, Disse que depois dele, Viria alguém, Que ele não era digno, De desatar a sandália, Por que ele foi decapitado, Sendo um profeta de Deus, Que teve a missão, De lhe batizar, Por que uma morte tão violenta? Inri responderá, Após intervalo, Já voltamos, Voltamos pessoal, E agora vamos a pergunta, Do Fênix 34, De Brasília, Inri, Em Mateus capítulo 3, Fala que João Batista, Disse que depois dele, Viria alguém, Que ele não era digno, De desatar a sandália, Por que ele foi decapitado, Sendo um profeta de Deus, Que teve a missão, De lhe batizar, Por que uma morte tão violenta? Bem, Meus filhos, João Batista, Conforme está relatado, Na Bíblia, Conforme eu mesmo, Disse que inclusive, Ele era o Elias reencarnado, A Bíblia, Para quem serve, Renascido, Porque naquele tempo, Não tinha a palavra reencarnação, Então ele, A missão dele, Era de precursor, De anunciar, A minha vinda, Como todos, Quem leu a Bíblia sabe, E que ele, Até uma certa altura, Ele cumpriu a missão dele, Ele falou, Prestem bem atenção, Falou, Que eu era, Aquele que todos esperavam, Né, Mas, Inclusive, Achou que não era, Nem digno de me batizar, E eu, Exigi que me batizasse, Porque eu tinha, Vivido dos 13, Aos 30 anos, Que a Bíblia não fala, Onde estava, Estava conhecendo, As misérias do mundo, E consequentemente, Usado o batismo, Para remover, O lamassal, Que me secundava, Muita gente diz, Ah Jesus, Dos 13 aos 30 anos, Que ninguém sabe, Onde eu estive, Eu estava conhecendo, Como diz o francês, A poubelle do mundo, Um policial, O francês, Falou, O Brunheiros, Henri, Tompet, Fred, Com a letra, A poubelle do mundo, Conhecer, A sujeira do mundo, Conheci, Então, Por isso, Que eu exigi, Que ele me batizasse, Que tem um significado, Metafísico, Muito bem, Então, Eu cumpri a parte dele, Me batizou, Só que, Como Deus é coerente, E as coisas de Deus, São todas coerentes, Não pode haver contradição, Quando ele falou, Aquelas palavras, E me batizou, Se ele fosse coerente, Se ele tivesse ainda, Só que o orgulho, Que ainda, Dominava ele, Fez com que ele continuasse, Ele devia ter perguntado, Já que ele falou, Que eu era, O Messias, Se ele podia continuar, Fazendo o que ele fazia, Ou se estava na hora, De ele, Seguir, Tornar, Se ele disse, Mas, Deus não mostrou, Para ele, Que ele podia fazer, Então, Ele continuou, Pegar um reino, Paralelo, Haja visto, Que me diziam, Olha, O João Batista, Continua batizando, Falando em Deus, Falava, Reclamava, Para mim, Ele dizia assim, Deixe, Ele se deu, O destino dele, Muito bem, Então, Daí, Chegou, Um momento, Que ele cometeu, Um grave, Delito, Contra a lei, Que eu vou citar agora, Quem quiser pesquisa na Bíblia, Que aí, Ficou vulnerável, Ficou a mercê, A mercê, Dos, Juízos, Terrenais, Olha só, Como ele não está, Sobre minha orientação, Se ele tivesse me consultado, O que ele devia falar, Do Herodes, Da mulher do Herodes, Da amante do Herodes, Da concubina, Eu diria, Não julgueis, Para não ser julgado, Eu diria para ele, Para ele não julgar o Herodes, Para não ser julgado, Mas ele não me consultou, Seguiu adiante, Então, Vamos saber, O momento, Em que ele, Assinou, Que ele, Com sua espada, Se auto flagelou, Foi o momento, Em que, Primeiro ele falou, As portas do palácio, Contra Herodes, Herodes, Aí tem toda a história, Que vocês conhecem, Quem leu a Bíblia, Salomé, E, Pediu a cabeça dele, Herodes, Não teria dado, Eu posso dizer aqui, Agora, Inclusive, O que o Herodes, Dizia, Diria, Se não fosse, Que ele estava, Condenado, Então, Matisse, Se condenou, Quando ele, Disse uma frase, Para os discípulos dele, Ele, 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 Vai lá, E pergunta, Para o, Hino, Cristo, Jesus da época, E agora, Meu nome é obsoleto, Mas era, Jesus era obsoleto, Mas naquele tempo, Era Jesus, Pergunte para ele, Se ele é o Messias, Ou esperamos outro, Ele lá na prisão, Mandou me perguntar, Quem quiser, Quem quiser, Pode ver na Bíblia, Está lá na Bíblia, Então não está na Bíblia, Daí, Naquele momento, Com as coisas, Ele representando, Dizendo-se, Profeta de Deus, Deus não permite, Nenhuma contradição, Não, Não pode, Nas coisas de Deus, Não pode haver contradição, Quando ele falou isso, Depois de ter dito, Lá atrás, Que eu era o Messias, Que ele não era, Nem digno, De tocar na minha sandália, Ele vem perguntar, Gerando a dúvida, Se eu era mesmo, O Messias, Eu esperava um outro, Aí, É a hora, Que ele se tornou, Vulnerável, Aí, Quando a Salomé, Perdiu a cabeça dele, A mão da genitora dela, O Herodes, Não teve, Inspiração divina, Quem lê a Bíblia, Sabe que o Herodes, Não queria dar a cabeça, Dele, Mas ele não teve, Inspiração divina, A seguir, Eu vou lhes dizer, O que que o Herodes, Teria dito, Se tivesse, A inspiração divina, O Herodes, Não teve o que falar, Diante da pressão, Da corte, E mandou, Entregar essa cabeça dele, Então, Foi assim, Essa parte, Mas todo mundo, Já viu, Quem lê a Bíblia, Viu isso aí, Então, Agora, Veja bem, Então, Ele ficou vulnerável, Porque ele colocou, Em xeque, A, Exatidão da Bíblia, Ele colocou, Em dúvida, A lei divina, Porque, Se ele disse antes, Que eu era o Messias, Depois, Fez essa pergunta, Girando, Para todos, Que ouvissem ele, Que uma dessa pergunta, Se alastrasse, Que, Eu não era, Quem dizia ser, E que ele, Como profeta, Havia se enganado, Há lá atrás, Quer dizer, Muito bem, Ninguém nunca pensou nisso, Até agora, Mas eu estou, Lhes levando a pensar, Agora, Vamos saber, Já que a pergunta é, Por que, Ele teve uma morte, Tão trágica, Então, Quando a Salomé, Dançou, Para o Herodes, Os dois, Suas formas, Para arrancar dele, A promessa, Encomendada, Pela genitura, Se o Herodes, Mesmo no calor do vinho, Tivesse inspirado, Pelo Senhor, Parece que não tinha saída, Preste, Vem atenção, Quem me ouve, Parece que o Herodes, Era obrigado, Para cumprir a palavra, Já que ele disse, Que até metade, Do meu reino, Tendou, Se, Me pedisse, Daí a mãe, A genitura, Da Salomé, Diz, Para pedir, A cabeça, Muito bem, Então, Se, Deus, Inspirar os Herodes, Eis a única coisa, Que Deus daria para o Herodes, Como solução, Assim como deu para o Salomão, Na ocasião, Que trouxeram, Duas mães, Cobrando, A mesma criança, E, O Salomão, Disse, Está lá no Bíblio também, Que corta a cabeça, Corta no meio, A criança, A verdadeira mãe, Se revelou, E a justiça dele, Até hoje, É conhecida, Como sabedoria, De Salomão, Então, A sabedoria, De João Batista, Seria, Na hora que o Herodes exigiu, Diz que dava, Prometeu que dava a cabeça, Dava o que fosse, Aí, A hora que ele tinha que responder assim, O Herodes se tivesse inspirado, Quando ela veio com a bandeira, E pediu a cabeça, Diz assim, Olha, Salomão, Eu te prometi, Que dava até metade, Do meu reino, Mas não prometi, Que me tornara um assassino, A teu mano, Essa era a única resposta, Que ele podia ter dado, Aí, A corte toda, Ficaria maravilhada, Com a resposta dele, E ele ficaria até com essa, Com esse emblema, De sabedoria, Do Herodes, Seria o caso, Nessa ocasião, Se ele tivesse inspirado, Mas, Deus não inspirou o Herodes, Porque o João Batista, Estava, A mercê, Da lei, E ele mesmo, Com sua boca, Pronunciou a sentença, Contra si próprio, Quando ele disse, Se eu era mesmo, O Messias, Eu se buscasse em outro, Porque, Com as coisas de Deus, Não se brinca, Pode brincar com tudo, Mesmo com as coisas de Deus, Com a entrada da lei de Deus, Tem que ser, Observar ela, Com rigor, Com segurança, Com paz, Quem é ignorante, Ainda, Pode ser, Beneficiado, Pela misericórdia, Mas, Aqueles que se dizem, Servos de Deus, Ou que se apresentam, Em nome de Deus, Estes, Não podem, Expor, O nome do Altíssimo, E suas santas, E eternas leis, A dúvida, A lei de Deus, É perfeita, E não pode, Haver dúvida, Sobre a lei de Deus, Tenho toda a minha paz, Quer deixar claro, Então, Que os ignorantes, Tenham benefícios, Assim, Na ignorância, Tem mais facilidade, De ser, Beneficiado, Pela misericórdia, Do pai, Tenho minha paz, Charles, São Paulo, Olá, Bom dia, Ingrid, A vingança, É uma coisa, Boa, Ou ruim? A vingança, É uma coisa, Péssima, Ruim, Porque, O ser humano, Não pode, Não deve, Se vingar, Que a vingança, Feita pelos seres humanos, Gera, Carma, Quando, Quando, Tu matar, O teu desafeto, Tu te vingar, Dele, Tu contrais, A dívida, Dele, Digamos, Que tu mata, Uma pessoa, Com 30 anos, E dentro, Plano, Cosmo, Que ela ia durar mais, 30, Se não fosse assassinada, Digamos, Que a condição biológica, Dela, Enfim, Aqueles 30 anos, Que ela ia durar a mais, Que ela vai, Ia purgar, Já que ela, Não era de, Boa, Bisco, Como se diz, Na linguagem moderna, Então, Tu vais pagar, Aquela dívida, Por isso, Que a vingança, É, Contra, O vingador, Confiante, Em Deus, Tu confias, Em Deus, E não te vingas, E deixa, O Senhor, Faz justiça na terra, Porque quando tu te vingas, Quando tu ficas com ódio, Do teu desafeto, Do teu antagonista, Do teu adversário, Tu estabeleces, Uma corrente, Energética, Negativa, Com ele, Todos os pensamentos, Negativos, Que ele gerar, Dali para frente, Estarão te atingindo, E tu não ficas, Diferente dele, E quando tu te vingas, No caso, Se tu cometes um delito, Seifas a vida dele, Tu assume toda a dívida dele, Por isso, Que eu disse há dois mil anos, Se alguém te ferir, A face direita, Dele também a outra, Porque se tu, Alguém te batesse na face direita, É claro que agora, Se tu cumprir esse meu mandamento, Tu vai ficar sem pescoço, Porque aí, Quando a pessoa for, Hoje em dia, Não dá mais para dar a outra face, Mas naquele tempo, O que eu quis dizer com isso, É que se tu desse a face direita, Ele tirava com a mão dele, Metade dos teus pecados, Então tu dava a outra face, Ele tirava o restante, Mas ficava para ele, Entendeste meu filho, Como é o nome dele? Charles, Charles, Então, Entendeste, Então não pense em vingar, Eu aproveito o ensejo, Aproveito esta pergunta, Para dizer a todos que me ouvem, Que devem pensar muito, Muito, Muito mesmo, Antes de ficar com ódio de alguém, Ou com raiva, Ou com revoltado, Ou ficar carregando dentro de si, A energia nefasta da ofensa, Aí tu ficas assim, Gerando doença, Úlcera no estômago, E etc, Quando tu guardas rancor, Raiva de alguém, Então o que tens que fazer, Deves fazer, Meu filho que me ouve, Minha filha, Minhas filhas, É sempre, Sempre que alguém te atingir, Te ofender, Ele é o pai, Que as tuas orelhas, Que as últimas palavras, Que as tuas orelhas escutam, Em vez de ser as palavras ofensivas, Sejam a tua voz, Falando com o Senhor, Aí tu limpas, A energia de volta de ti, E evita, Frequentar o ambiente, Onde está aquela pessoa, Que te ofendeu, Tu podes, Digamos assim, Se és obrigado por ofício, Se seja colega de trabalho, Então tu, Cumpre cada um, Como se diz no seu pedaço, Como é que aquela gente, Falou uma música lá, Ah, do lado, Ah, do lado, Cada um no seu quadrado, Aí tu fica no teu quadrado, E o outro no quadrado dele, Entende? E confiante no Senhor, Tu não fica gerando energias para ele, Nem recebendo energias negativas dele, Confias no Senhor, Que o Senhor te restaura o equilíbrio, E tu voltas a viver normalmente, Mas tu tens que sim, Pensar no Senhor, Na hora de receber uma ofensa, Para não cometer um ato, Que vai estraprender depois, O resto da tua vida, Pense nisso, Meu filho, No mundo de hoje, Cujos valores são todos invertidos, Ah, Mas não dá o ir, Está dizendo que eu devo, Perdoar, Ah, Outra coisa, Por que perdoar? Por que? Deve sim perdoar, Toda vez que te ofenderem, Mas só que não seja tanso, De perdoar, E não se ver de volta, Na tua intimidade, O teu ofensor, Aí é, Aí é burrice, Aí tu és bonzinho, Que é sinônimo de bobinho, Então o que tu tem que fazer? Tu deve perdoar sim, O teu antagonista, Para não ter esse contato com ele, Que se tu não perdoar ele, Se tu ficar guardando mágoa, Sobre a ofensa que ele te impôs, Tu ficas em simbiose com ele, Tu cortas simbiose, Guardíssimo, E ficas com ele, Ele, Tudo que ele fizer errado, Se ele for um delinquente, Ele vai continuar, Emitindo as energias práticas, E fica misturado com Deus, E as energias dele, Então por esse motivo, Não é porque tu és bonzinho, Que tu deve perdoar, E sim tu deve perdoar, Para te isolar, Para cortar o contato energético com ele, Para tu te tornar, De novo, Com o pai, Uma só coisa, E se tu não fizeres isto, Tu vais ficar, Quanto tempo durar o teu ódio, Quanto tempo tu estarás, Com uma corrente, De ligação, Com uma corrente negativa, De energias, Pense nisso sempre, E nunca pense em te vingar, É claro que eu sei, Que é difícil, Ninguém foi mais traído, Mais ofendido, Do que eu, Nem agora, Nem adoe, Ninguém mais que eu, Mas eu posso falar então, Com autoridade, Que é necessário sim, Por isso que eu disse, Amai vossos inimigos, Fazei bem aos que vos odeiam, Orai pelos que vos maltratam, E perseguem, Sere perfeitos, Como o vosso Pai Celeste é perfeito, Não julgueis, Para não serem julgados, Porque da mesma forma, Com que julgades, Também vós sereis julgados, E com a medida, Com que tiverdes medidos, Também vós sereis medidos, Então, preste atenção, Não deves, Guardar nenhum tipo de, Contato energético, Com o teu antagonista, Porque só o fato, De ter guardado, Qualquer coisa negativa com ele, Já é sinal, Que tu não confias, No artíssimo, E o Senhor só abençoa, Só mantém a simbiose, Com aqueles que confiam nele, Então só podes ter, Essa intimidade com ele, Se confias nele, Por este motivo, Que eu disse há dois mil anos, Que antes de orar, Vai perdoar teu inimigo, Teu antagonista, Não foi uma lição de bobeira não, Meus filhos, Como se diz, Foi, Porque a única forma, Tu não consegues, Estabelecer a simbiose, Com o Pai, Se tu estás com ódio de alguém, A tua oração, A energia, Que é necessária, Para que as tuas palavras, Assumam ao infinito, A tua oração, Para tu conseguir, Estabelecer a simbiose, É cortada, Pela fraqueza, Que o ódio gera, Outro dia, Vou te falar, Tenho toda a minha palavra, Meus filhos, Boto, Louveira, São Paulo, Tem um amigo, O Quilão, Ele diz que é homossexual, Eu acredito, Mas é muito sentimental, E chora demais, Isso tem cura? E é certo, O Paco, O Paco, Fazer Budim com ele? Tá demorando, Não é cura? Tá, Vamos lá, Como é que é? Fala de novo, Tem um amigo, O Quilão, Ele diz que é homossexual, O Quilão, O Quilão, Ele diz que é homossexual, Eu acredito, Mas é muito sentimental, E chora demais, Isso tem cura? E é certo, O Paco, Fazer Budim com ele? O Paco? Eu sou um amigo, A bullying na escola, Essa coisa, Não é certo, Cada vez que o Paco, Faz bullying com ele, Está pegando um pouquinho, Das energias negativas, Está pegando um pouquinho, Dos pecados dele, O Paco, E lá na frente, Ele vai ter que acertar, As contas, Com a lei, Agora, Quando ele se chorar, Ele tem que descobrir, Ele pode parar de chorar, A hora que ele descobrir, A alegria, Diga para ele, Quando ele escutar, Esse programa, Aqui, Aí ele vai escutar, Vai descobrir a alegria, Do contato, Da bênção do pai, E daí vai parar de chorar, Porque, Ninguém chora por acaso, Deve ter alguma razão, Para a pessoa aceitar, A festa de João chorar, Então, Quer dizer, Deve ter algum motivo, E tem que descobrir, Qual é o motivo, E pronto, Agora, Quando a tua preocupação com ele, Vem vista, Aos olhos do Senhor, Só que, Não mistura, As tuas energias, Com a dele, E não, A tua solidariedade dele, Não pode ser extremista, Ao ponto, De querer consolá-lo, Fisicamente, Deixa, Que as coisas, Acontecem naturalmente, Já que tu fizeste a pergunta, O que tu fizer, Está bem feito, Só que, Já que fizeste a pergunta, Eu quero deixar claro, Que tu tens, Pensar muito, No espírito dele, Na alma dele, Que está, Enferma, Que precisa, Mas, Mas, Diga para ele, Assistir o programa, Que na próxima sábado, Ele pode participar, Da bênção, Tu vai ver, Que ele não vai mais chorar, Se ele, Assiste o programa, E entender, Ele vai começar, A ter uma alegria, Uma razão de viver, Que eu sei, De muitas pessoas, Mas, Teve uma pessoa, Uma pessoa que estava, Telefonou para um amigo, Que ia se suicidar, Um amigo mandou, Que antes de suicidar, Vai lá na tua, Na tua radiola, Lá e põe um CD, Escuta, E daí tu faz, Depois pode suicidar, Na primeira, Escuta, Ela foi lá, Por acaso, De um CD, Que tinha, A minha mensagem, Pegou, Escutou, E pronto, Levou, Avisou o amigo, Que não ia mais suicidar, Porque escutou, Minha mensagem, Então, Se tu, Inclusive, Essas mensagens, Todas que estão disponíveis, Na internet, Gratuitas, Para quem quiser vir, Incluindo, Ela me disse, Que foi quando, Ela escutou o sermão, Que eu dou, Sobre quando me identifico, Bom, Vou pedir, Então, Ao pai, Né, Esse é o pai, Então, De onde ele é mesmo? Esse é o Boto, Que fez a pergunta, Tá, E de onde é que ele é mesmo o Boto? Louveira São Paulo, Louveira São Paulo, É, Isso, Verbences, Seurônio, Tudo, Cada um que não quiser se comprometer socialmente, Pode sim adotar um segundo, O importante é que tem que dizer, De onde é? De onde está falado? Então, Eu respondo, Segue de onde vier, Bem, Antes de pedir ao pai a bênção, Quero de novo lembrar, Que na luz do meu Pai Senhor de Deus que é em mim, Eu continuo sempre amando, Sem exceção, Todas as criaturas que se movem sobre a terra, Obviamente, Coerente com a eterna e divina lei da igualdade, Que consiste, Unicamente, Em distribuir-se desigualmente a desiguais, Na medida em que se desiguaram, Então, Quero que saibam, E lembrem sempre, Reitero uma vez mais, Aqui, Conhecereis a verdade, A verdade, Você tornará livres, Vou pedir agora ao pai a bênção, Não só para, Com fraileiros dos beneméridos, E sim para todos que queiram e precisam da bênção, E na hora da bênção, Aqueles que precisam da bênção, Coloquem as mãos assim, Não assim, Assim, Para que a bênção, Seja sobre vós. O pai, Eterno, Enefável, Deus infalível, Criador do Universo, Das culminâncias do teu reino, Do trono do teu poder, Do alto qual teus ares temíveis, Tudo descobrem, Tudo verem, Abençoe teus filhos, Com saúde, Luz e justiça, Que tua e tua glória, Per turo sempre, O pai, Que a paz seja com todos, Meus filhos, Até sábado, E até sempre. Uma excelente semana a todos, E até sábado que vem.